E o programa Forma já está de volta para apresentar Una Gastronomia. É empório, café, bar e bistrô em um só lugar. Olha só! É isso aí pessoal e a partir de agora o programa Forma apresenta um novo conceito em gastronomia em Ribeirão Preto, aqui na Avenida Itatiaia 1077, esquina com a Avenida Independência. Estou falando do Una Gastronomia, essa é a grande novidade e quem conta para a gente é o Oswaldo Amaral, sócio proprietário do Una. Oswaldo, realmente é um novo conceito em gastronomia, uma nova experiência. Isso aqui, na verdade a ideia é um empório, a gente tem todo tipo de produto e tem na frente um café bar e futuramente a gente tem um bistrô que compõe, por isso que o nome Una une essas três opções. Então vamos começar falando sobre o empório, aqui o pessoal realmente encontra uma variedade enorme de produtos. É, tem todo tipo de produto, principalmente produto importado, queijo, frios, salame, vinhos, todo tipo de bebida e essa composição para que você possa degustar dentro do empório, essa opção do bar e café, né? Tanto a gente abre às 8 da manhã, fecha às 10 horas da noite, então a pessoa pode degustar tudo que tem no empório aqui nessa parte de fora e futuramente no bistrô. Então aqui na parte do empório, o pessoal encontra uma variedade enorme, frutos do mar, carnes com cortes especiais, além de produtos que levam a marca mousse cake, como sobremesas, tortas e salgados. E para os apreciadores de uísque, o Una também trabalha com espaço especial de uísque single malt ou macallam. É, esse macallam é da importadora Aurora, a gente pegou a distribuição da Aurora aqui, então a gente tem preço, tem variedade, é um uísque hoje, um single malt mais famoso do mundo, quer dizer, então é uma opção excepcional para quem gosta desse tipo de bebida. E uma adega completa com uma opção de mais de mil rótulos. Onde você pode degustar o vinho aqui, e a gente tem essas opções, com hoje 700 a 800 rótulos, e no próximo mês a gente passa de mil rótulos. Então realmente o pessoal encontra tudo em um só lugar a partir de agora, a gastronomia você encontra aqui, né, desde o empório, o café bar e também futuramente o bistrô, esse é o Una Gastronomia chegando a Ribeirão Preto. O pessoal tem que vir aqui, Oswaldo, realmente conhecer, porque é uma variedade enorme, e aqui é bem legal porque são distribuídos vários setores, né, Oswaldo, mais de 500 metros quadrados. É, aqui a gente tem todo tipo de preço, toda variedade de preço, principalmente essa parte de vinho, a gente tem essa marca aqui hoje, que é uma marca que a gente está trazendo, que é o Major Drummond, ele parte aí de R$ 39,50, quer dizer, para a pessoa que desgustar aqui, a única coisa que foge do preço aí, que carece um pouco do preço, é os 10%, consumindo na loja. Nada mais do que você paga no empório, quer dizer, a única opção é você pagar os 10% de serviço, que eu acho nada mais justo do que você consumir aqui, degustar aqui, depois pode levar para casa, isso é uma coisa que hoje é um pouco inovadora aqui em Ribeirão. Eu gostei muito também de um espaço fantástico logo ali na frente, que é das cervejas especiais e vários rótulos também. É, uma variedade grande de cervejas, essa é uma parte do Omar, que é o parceiro aqui, que é um cara de Catanduva, ele já tem uma loja lá em Rio Preto, com acho que 300 rótulos de cerveja, então está trazendo para cá. E principalmente, aqui em Ribeirão a gente tem exclusividade no Shop Delirium, onde você pode consumir aqui, só aqui no Una que você vai ter o Shop Delirium. Ó, realmente, né, Shop Delirium, que você costuma encontrar somente na Europa e agora também aqui em Ribeirão Preto, no Una Gastronomia. É uma cerveja premiada aí, 10 anos ganhando, né, e o Shop realmente é sensacional, vale a pena. É isso aí, Oswaldo, muito obrigado, parabéns a todos os sócios aqui do Una Gastronomia, chegando a Ribeirão Preto, Avenida Itatiaia 1077, é esquina com a Avenida Independente. É, o lugar eu acho que vale a pena, principalmente pelas árvores que tem na parte externa e o pessoal está gostando bastante. Então vem aqui também para você levar para a sua casa ou para consumir no próprio local, você encontra aqui diversos rótulos de bebidas, também todo o portfólio, como eu falei, dos doces e sobremesas do Muscake para você também levar para onde você for, ou também consumir aqui todos os frios e produtos especiais que você encontra no Una Gastronomia. e até a próxima, Oswaldo. Obrigado, Fabinho.